Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer para vocês o vídeo que vocês me pediram. Eu fiz em semana passada, removendo a tinta, né? Das panelas, essas panelas que estão com a tinta encardida que você quer tirar aí. E hoje eu vou trazer também, retirando o teflon, que é este antiaderente desta frigideira. Esta frigideira, gente, ela é grande, ela tem tampa de vidro e eu amo ela. Eu nem precisaria tirar aqui de fora, apesar que ela está com marca de usos, por ser anos que eu tenho ela, né? Mas por dentro ela está realmente precisando. Com o tempo isso daqui vai fazendo mal à nossa saúde e muito mal. E eu gosto muito dela para poder fazer frituras. Então, eu vou remover todo este antiaderente. Esta aqui é aquela frigideira de seis camadas da Multiflom. Então, se sair dessa, vai sair de qualquer outra que você tenha aí. Por quê? Porque esta daqui, elas são revestimentos seis vezes, né? Então, é muito boa mesmo. Eu vou estar usando este removedor pastoso, aquele que é para carro, viu? Para remover tintas de carro. Com outro removedor não adianta. Este daqui foi o que eu tirei da semana passada, então, vou estar utilizando o mesmo que sobrou. Vou passar uma camada bem generosa por toda a frigideira, por dentro e por fora. Gente, utilize luvas, máscara, óculos de proteção. Isto aqui é um produto forte. Tem um cheiro muito forte? Não, eu não achei que o cheiro dele é tão forte. Porém, se cair na pele, vai queimar, tá bom? Então, utilize duas luvas. Como nós vamos estar utilizando aqui a buchinha de aço, eu uso duas luvas para proteger. Se for a uma, tem a outra. Olha, passei aqui uma camada generosa dele, vou passar por dentro e por fora também. E já quero aproveitar para deixar um recadinho para vocês. Este vídeo está valendo aí para o sorteio. Então, já comenta o máximo que você puder aí, gente. Marca pessoas, compartilha. Visita eu lá no meu Instagram. Meu Instagram também, Instagram é Dicas da Marta. Vai ter vários sorteios lá também, tá bom, meus amores? Ó, comente aí de que cidade você está me assistindo e se você gostou deste vídeo. Para você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Aproveita para dar uma olhadinha aí. Com certeza tem dicas que você vai gostar. E bastante receitas aqui no canal também. Vou utilizar aqui também esta palha de aço, gente. Pode estar te ajudando aí, ó. Eu passei tudo, ó. Fiz um testezinho aqui só para vocês verem. Tá vendo como que já está meio saindo? Mas esta aqui, gente, é bem difícil de sair. Mas eu vou passar e vou deixar descansar por uma hora. Aí, então, eu venho aqui mostrando para vocês como remover toda esta tinta. Gente, uma hora depois, eu confesso para vocês que está muito difícil de sair. Esta frigideira está dando mais trabalho do que aquelas outras da semana passada. Com aquelas panelas que tem aquele chapiscado. Sabe aquela tinta chapiscada preta? Pois é, está dando mais trabalho. Mas daí, sabe o que eu fiz? Eu corri lá na casa de materiais de construção e comprei esta lixa. Comprei duas lixas. Eu comprei uma à base da água grossa. E comprei esta mais grossa ali, que é aquela uma para lixar cano. Viu, gente? Aqui está a medida dela, se vocês precisarem ver aí, ó. Uma grossa e esta ali mais grossa. Esta mais grossa, eu utilizei somente um pedacinho. Por quê, gente? Por causa que ela arrisca bem a tinta. Para poder conseguir tirar tanto de dentro como de fora só com ela. Ah, eu usei aqui, ó, essas escovinhas de aço, uma colher, mas estava sendo muito difícil. Aí, eu tive a ideia de ir lá ver, então, com a lixa. E deu super certo. Está vendo, gente? Eu já removi ali do outro lado para vocês verem. Porque eu comecei removendo, mas não estava saindo só com a buchinha de aço e com a colher. Mas com a lixa deu super certo. Eu creio que, olha, acho que até sem o removedor, eu acho que dá para remover com essas lixas grossas aqui, viu? Vai ficar um pouquinho arranhada a frigideira? Vai sim, gente. Mas depois você utiliza aquela lixa à base d'água. Você pede lá aquela que é de policarro, que também remove daí esses arranhados. E nisso eu vou tirar tudo aqui por fora. Já passei a lixa por dentro, esta mais grossa. Repassei o produtinho ali e vou vir tirando, olha. Está vendo? Gente, com esta lixa foi, olha, a solução. Porque realmente com a buchinha de aço e a palha de aço, não estava nem fazendo cócega. Nem cócega estava fazendo aqui, gente. Então, foi a solução, foi com esta lixa mesmo. Olha, vou retirar tudo. Vou retirar tudo aqui, tudo do lado de fora e já vou passar também para o lado de dentro. Para adiantar um pouquinho aqui o processo do vídeo para vocês, para não ficar muito demorado. Essa aqui é aquela lixa mais fininha para policarro. Aí, se você quer, você pode estar passando para remover qualquer resíduo de alumínio que vai ficar. E vou mostrar para vocês como curar o alumínio depois que nós terminar de arear, de tirar todo o antiaderente e a tinta, tá, gente? É preciso vocês fazerem isso, ó. Isso aqui é aquela, a base de, é, lixa à base d'água de policarro. Olha, tá vendo por dentro? Eu passei aquela lixa grossa, eu usei só um pedacinho, ó. Aí, se você vem passando a buchinha, até ajuda. Mas, o bom mesmo foi a lixa, viu, gente? Olha, com a lixa, tá vendo como já removeu quase tudo? Claro, passei o produto, passei a lixa, depois passei a lixa de novo, até chegar assim, ó. Olha só para vocês verem como que tá. Vou pôr esta parte aqui tudo no rapidinho, porque é a mesma coisa. O segredo é você ir passando a lixinha, vai passando que vai removendo, gente. Mas, eu vou falar para vocês, não é fácil, é difícil. A outra panela que eu retirei foi bem facinho, a tinta do lado de fora foi mais fácil. Agora, para o lado de dentro deu mais trabalho. Olha, tá vendo? Ela vai criando, parecendo uma massa colenta, dessa, é, desse antiaderente, né? Que tem aqui na frigideira. Gente, olha só como que já limpou quase tudo. Agora, eu vou pegar, vou limpar tudo isso aqui, vou dar uma lavada nela para retirar esse produto. E depois, eu vou voltar aqui, dando duas dicas importantes para você. Para depois que você fazer este processo, como você fazer para não ficar resíduos, tá bom? Deste produto no seu alumínio. Olha, aqui eu já lavei ele, lavei bem, já esfreguei um pouco com bombril. Aí, você pega aqui, ó, vinagre. Qualquer vinagre, gente. Passa por dentro e por fora e deixe agir pelo menos por cinco minutos. E o vinagre já ajuda a dar brilho. Deixei agir aqui por cinco minutos e com o próprio detergente, olha. Próprio detergente dentro. O detergente com vinagre já vai ajudar. Se você não tem uma pastinha de dar brilho ou um brilho alumínio aí, tá bom? Olha como que ficou bom, gente. Ó, dica para vocês. Nem perca tempo com palha de aço. O que resolveu aqui foi a lixa, gente. Não é fácil, viu? Se eu falar para vocês, ah, facinho saiu? Não. Foi o que mais me facilitou. Porque da outra forma não iria conseguir. Somente com a lixa mesmo. E este aqui foi o resultado final. Então, se você gostou da dica de hoje, já deixa aí o seu comentário. Deixa um like para mim. Que nota que você me dá para esta frigideira, gente. Eu amei. Por quê? Porque agora ela está assim, ó. Mas, depois que você faz esse processo, utilize o vinagre para remover qualquer resíduo que tem aí. E se você quiser tirar esses risquinhos, ó. É a mesma frigideira da Multiflom. Se você quer tirar esses risquinhos, é só você passar a lixinha à base d'água. Eu não passei porque eu já estou com meus braços doendo. Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau.